é o vosso rapaz mais uma vez aqui é o canal The Back Interativo Mons é isso ai meus caras então agradecer ai pelos vídeos que estão a dar ai para o primeiro vídeo ai sobre o trailer muito obrigado ai e dizer assim que tenho várias notícias hoje hoje eu não trabalhei em nenhum roteiro é a questão de tempo, estou correndo com o tempo por vários motivos mas vou voltar ai só estou correndo alguns problemas aqui no mas vou resolver ai com o tempo mas é isso ai dizer aqui qual é a primeira notícia da semana e essa é uma rubrica entre as outras que eu vim falar acerca do que está acontecendo no Mons desde a semana passada desde aqui está acontecendo muita coisa então as informações estão meio atrasadas mas eu vou trazer aqui de forma que vocês possam perceberem e aquilo que vocês não sabem aquilo que vocês esperavam vir aqui então se inscreva já ative o sininho de unificação essa primeira informação que eu venho aqui debater é acerca do vou dizer assim o dedo do meio o vídeo que o Duas e o Alan acabou mostrando para nós quando simplesmente criou uma nova plataforma plataforma esta e que para podermos assistir os vídeos do repódromo devemos pagar um valor de 10 metk é isso ai nesse valor de 10 metk eu não sei bem se será para votar simultaneamente porque eu não posso votar se antes de assistir eu acho que 10 metk será para ver o vídeo e eu tenho que pagar mais 10 metk para votar já é uma confusão por isso é aquilo que eu digo é simplesmente o Duas e o Alan agem não pensa pelo que eu estou a ver mas eu respeito muito o trabalho que eles estão a fazer e eu sei dizer que para qualquer coisa é necessário um fundo é uma economia então é necessário que nós moçambicanos sabendo que a liga é nossa então nós também possamos dar a força e ajudar eles mas acabaram de nos surpreender eu não contava se foi muito repentinho de repente eu só vi que eles ai acabaram mostrando o dedo do meio para nós e sem mais explicação criaram isto ai que é essa nova plataforma que é o seu www.repódromo.com www.repódromo.com parece isso não se esqueceram mais vou escrever ai baixo e dizer que temos mais uma informação tem uma informação muito boa nisso o rompimento rrpl de angola a liga decidiu finalmente o dia que vai acontecer o semana eles decidiram o dia essencial que vai decorrer ai a batalha do mano salomão rei versus hidra essa batalha vai ser super super quente pra mim rompimento rrpl no momento é a liga mas bem órgã então vieram para ver isso ai até data 27 e eu vi ai por a altura das 20 horas ai o fly squad tentando ai fazer uma live então pelo que eu estou a ver parece que será em live nós vamos poder assistir em direto pessoal vai ser em direto mano não perda e dizer mais ai acerca de uma informação que eu vou vos dar ai acerca do Mano Hernani eu não sei se eu vou falar mais de Mano Hernani e ultimamente ele acabou acabou nos decepcionando assim houve uma uma entrevista uma participação do programa do Fred Josias em que chamaram como participante o Hernani no meio do bate papo entre o Fred e o Hernani o Fred pergunta né porque um dos telespectadores eu acredito que isso não é de hoje desde muitas pessoas que se perguntaram isso é a razão pela qual surgiu aquela barra ai do Mano Mano Naruto né isso é mas Naruto é mais jovem mas surgiu aquela barra de Naruto dizendo que o seu talento é como Baby Derna eu não sei porque essa dificuldade de ter namorada eu conheço pessoas que estão bem mas piores e tem babies mais nice então é assim eu acredito que Hernani deve ter um problema eu não sei qual é mas ele é um problema pela questão de namoro ele pode ser bom menos bitch italia mas quando assunto é namoro Hernani tem sim problema vocês vão perceber isso mesmo eu notei isso é uma coisa que já estava batendo ai martelada na minha cabeça porque eu acredito se Hernani namorasse com uma moça acredito não seria necessário que eles espalhasse a própria moça sabendo que está namorada com jovens já iria fazer esse papel eu me recordo já tive situações que eu namorei como mulher de fé e dia seguinte eu percebi que todo mundo já sabia né então eu acredito que elas não iriam aguentar iriam acabar contando e mais uma informação como eu digo sempre esse parece que é o meu ditado né eu ainda não vi alguém dizendo isso ou pode dizer em outras palavras mas eu sempre digo para meus brothers isso ai se você for irmão drag e acordar sempre com drag nebulado drag não será esse drag que nós conhecemos não será drag que cantou o drag que faz aquelas músicas vibran né que faz story from a bar não vai ser esse drag ele vai ser o drag que é um irmão mano o drag que acordou então com isso que eu quero dizer é que o Duas mano Duas acabou mais de uma vez mais de uma vez fazendo uma besteira mano isso foi no programa do 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 Frey no programa do Frey tá vibrante mano é que programa um rala aí pra Frey e assim e dizer ele acabou sendo perguntado com o Frey quais são os 5 rappers que realmente este ano ou que você acha tome ou eu não entendi bem a questão mas ele foi capaz de mencionar os cantores que já não vivem que vibraram a time quando eu ia colocando o nome aí sem contar que tem pessoas que deram o máximo para esse âmbito se nós tivéssemos um concurso né de classificar os melhores cantores desse âmbito pra mim nicotina não poderia faltar o nome embora ele fez aquela asneira fez uma merda não sei se ela é que quis espalhar porque ela disse que não foi mas dizendo que nem o nome não poderia faltar temos o trovoada mano temos o trovoada eu não vi o aparecimento de Hernani nesse ano é isso ai eu como eu estava dizendo eu não vi o aparecimento de Hernani para este ano Hernani praticamente foi um fantástico temos o nicotina o trovoada mano esses caras jobaram mano o engraçado é que esses anão com eles mano duas você anda com o trovoada amigo parece que são os teus braços mas ajuda esses jovens e engraçado é que ele job montado é só vou dizer pra mim rap rap não é salt salt rap é o verdadeiro punchline rap é punchline por isso eu acredito que nós como fazedores desse rap somos melhores até que os americanos porque que eles fazem rap ostentação rap eu tenho babes rap eu tenho carne enquanto aqui lanças então valorizam isso quanto antes mas não é fácil não é qualquer um que faz é preciso realmente dar e ter talento pra fazer aquilo por isso pra mim bander bander não é rap pra mim bro não é rap chava não é rap não é rap não é rap até ouvir que ele fez uma outra rala melhor assim porque eu não vou comprar então então é isso aí pessoal essas foram as novidades que eu vou deixar aqui como vídeo possam assistir aí o vídeo e tentar se deliciar as coisas com as coisas